Jornal dos Municípios Hoje inauguração do posto de saúde Raimundo Capichu aqui no povoado do Abraão Conosco a secretária de saúde do município, Socorro Costa O que é que se pode dizer aqui, Socorro? Podemos falar de satisfação, né? Satisfação por uma obra muito esperada pela comunidade Aqui já havia um posto de saúde que foi construído na gestão do prefeito Neto Teixeira E que ainda não tinha passado nenhuma gestão por nenhuma reforma E a secretaria de saúde entrou com um projeto de resgate de uma verba que havia no ministério Destinada a esse posto E o prefeito, a gestão, se comprometeu, claro, de fazer um novo posto Não reforma Então foi limpo todo o terreno E foi construído um novo posto de saúde Para servir bem essa comunidade Que sempre teve toda a nossa atenção Nosso apoio, assistência de médico, enfermeiro e tudo Mas não tinha um ambiente, um posto de saúde adequado E hoje nós estamos entregando um posto, assim, de melhor qualidade É um anexo da nossa unidade básica de saúde Palmeirândia E aqui a comunidade vai ser muito bem acolhida Como é que vai ser o dia a dia aqui? O médico, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem Aqui é um anexo, como eu já falei A unidade básica, ela tem uma escala onde o médico dá assistência Todas as semanas nos povoados que são anexo à unidade básica E aqui vem o médico, a enfermeira, tem a técnica de enfermagem Os agentes de saúde que fazem a cobertura total dessa micro-área E que a população aqui, os hipertensos diabéticos, as doenças crônicas E toda a população são muito bem assistida As vacinas, as crianças são assistidas, os idosos Para a nossa comunidade de Abraão, é um grande marco histórico Essa comunidade tinha um posto anteriormente, há muitos anos Já bem debilitado e fragilizado E o nosso prefeito, com muito intuito, coragem e determinação Veio atrás de um recurso Foi muita luta, foram batalhas para a gente chegar até aqui E essa unidade, ela representa um marco histórico para a comunidade Que hoje tem acesso à saúde na porta de casa O posto comporta uma equipe de saúde com enfermeiro, técnico, médico E faz parte de uma estratégia que tem três unidades de saúde Essa já é a terceira, onde a gente tem psicólogo agora atualmente A disposição que virá atender nesta unidade Então um prédio, nessa estrutura, com esse padrão Nem é tão fácil você encontrar nas outras localidades E tem medicamento Sim, com certeza A gente disponibiliza toda a parte de medicação de perdia Toda a parte de medicação padrões Soros, vitaminas, medicamento de pressão, de diabetes Acompanhamento geral e total para a nossa população aqui da comunidade E não vai atender só esse povoado Os outros povoados aqui perto também serão beneficiados Sim, sim, o SUS é uma ação para todos Então os povoados ao redor também podem estar usufruindo desta unidade de saúde A gente fica emocionado e lisonjeado, né? Porque a minha avó era uma merecedora Por ser uma das pioneiras aqui da comunidade E a gente receber essa homenagem para nós é uma satisfação imensa E estar aqui hoje representando a família é muito importante e de grande valia Mostra e deixa a gente muito feliz pela importância que ela teve na nossa vida E o que ela significou Tanto para a gente quanto para a comunidade Porque foi ela quem fundou uma das culturas aqui do nosso povoado O festejo de São Raimundo Nonato Que até hoje, desde 1972 Que foi ela quem comandou a frente do festejo aí por 38 anos Até a morte dela, sempre foi ela E depois dela a comunidade tomou frente E aí este santo, a quem ela era devota, se tornou padroeiro do nosso povoado, né? E a Fernanda está satisfeita, né? Muito satisfeita Só tenho a agradecer a gestão que está fazendo um belíssimo trabalho E a família, nossa família ficou muito agradecida Muito agradecida mesmo com a homenagem recebida E essa homenagem aqui, pelo visto, tem o apoio de toda a comunidade É, porque a minha avó era uma pessoa muito querida na cidade Na comunidade A quem conhecia aqui ao redor Porque participantes aqui do festejo dela Sempre veio de Couverlande, até de Vila Nova dos Martírios E quem conhecia ela, sempre gostou muito por ser uma pessoa muito comunicativa Gostava de conversar, de trocar ideia, trocar experiências com as pessoas Então, pra todo mundo, graças a Deus, todo mundo feliz E isso é o que importa O nosso sentimento hoje é de gratidão É gratidão, agradecer a Deus E é uma oportunidade de nos fornecer isso Porque Ela realmente merecia E a gente quer agradecer, além da permissão de Deus A gestão espetacular que tem sido Esplendorosa aqui no nosso município E só temos a agradecer O sentimento mesmo é gratidão E vocês hoje tem um posto de saúde Que não deixa nada a desejar Para os grandes centros do país Mais uma vez, o sentimento é de gratidão Muito obrigada mesmo Viu? E na oportunidade também Agradecer a nossa secretária de saúde Que tem feito um trabalho exemplar Que tem cumprido o seu papel com qualidade Uma obra com a qualidade Uma marca da administração Que sempre tem se preocupado em trazer mais qualidade Às obras do nosso município E além de estar embelezando a cidade Estar oferecendo uma estrutura Que melhora a qualidade de vida da nossa população Muito satisfeita Pois é, não tenho mais palavras para falar O que? Mais ou menos Vocês hoje tem um posto de saúde digno? É, tá bom Muito bom É o que nós estávamos precisando muitíssimo Era isso aí Então tá bom Porque sem saúde não dá, né? Não Sem saúde não tem como E aí a gente já tendo o portozinho na gente No lugar da gente A gente tem já como é Ter mais o jeito de você trazer uma criança Trazer um idoso, né? Pra fazer o... Pra consultar, pra tomar o remédio É uma grande obra Que o governo Construindo o Novo Tempo está fazendo Mais uma das obras que ele faz com muita perfeição E que a comunidade de Abraão merece E que vamos continuar No próximo governo fazer essas obras que Tanto agradam a comunidade E aqui a gente vê o povo feliz, né? É, a felicidade a gente vê Labrado no rosto de cada um Porque é uma visão que o prefeito tem de futuro Que arrumou todas as escolas Arrumou todos os postos de saúde E aí é só comemorar Jornal dos Municípios